Bom dia cabelão, bom dia cabelão, fala bom dia, bom dia cabelão, dá um sorrisinho. Rir pra tirar foto, rir. Assim, uma hora desta caixante lá foto, eu acabei de acordar. Dá um sorrisão, mostra o dentinho. Aqui ó, mostra o dentinho pra mamãe aqui na câmera, mostra. Mostra o dentinho, sim ó, mostra. Mostra o dentinho, mostra. Cadê o dentinho da Lili? Quer não? Não dá tchau. Também não? Não? Depois, né? Depois, né? É? Tá bom. Fala pra mamãe, você gosta mais da mamãe ou do papai? Papai. Agora, de novo, você gosta mais do papai ou da mamãe? Papai. Não adianta o nome vir primeiro, depois. Tudo é o papai. Tá confirmando mais uma vez. É. Ainda balança a cabeça. E como que o papai fica? Babanho. Babanho. Ó o cabelo. Agora o papai vai embora. Tchau, papai. Papai vai embora. Tchau. Tchau. Papai foi. Papai. 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 Agora o papai vai ficar na cama. Papai vai ficar aí na cama com você. Tá bom? Não vai sair, não. Ih. Agora a mamãe vai embora. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe vai embora. Tchau. Mamãe. Tchau. Mamãe. Mamãe. Você para de fingir que você não liga pra mim, tá? Olá, pessoal. Tudo bem? Vocês viram aí que a disputa aqui é pelo pai, né? Tanto o Lourenço quanto a Larissa, gente, tudo é o Aende. Aí eu fingi que tava saindo ali só pra ver o que ela fazia. Ela ficou me chamando, mas nem liga. Quando é o Aende, sempre chora, esperneia, que é sempre ele. Onde ele tá, gente? Agora ficam querendo eu só quando ele não tá perto. Mas quando ele aparece, é sempre o Aende. Mas enfim, aí na casa de vocês, quem é o disputado? É a mãe ou o pai? Vou mostrar pra vocês aqui um pouco do nosso dia. Esse fim de semana teve o aniversário do Benício. Tava uma delícia. Aproveitamos bastante lá a festinha dele. Tava tudo muito bom. E hoje, né, gente, voltamos aqui na nossa rotina. Tem várias coisas pra poder fazer. E algumas eu vou compartilhando aí com vocês, tá bom? Então deixa o like e bora pro vídeo. Tava tudo muito bom. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha lá, ele subiu, desceu lá. Subiu de volta, ó. E olha que aqui tem um degrauzinho, tá vendo? Ele conseguiu descer e subiu de volta. E aí tá indo fazer o mapeamento. Depois ele vem fazendo a limpeza. Enquanto isso, eu vou ajeitando aqui pra baixo. A Laura tá fazendo o dever aqui. Vou retirar aqui, né? A mesinha de café. A outra parte ali já tiraram. Mas a minha parte ficou. Colocar essa bicicletinha pra fora. Aí ajeitar pra cá. Preciso de trocar a água também dessas flores. E ajeitar a cozinha também. A bicicleta tá aqui dentro ainda. Vou colocar ela pra fora. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí Passei pano lá pra dentro, né? Agora aqui o Queirozinho tá aspirando aqui essa parte da sala. Aí fechei a porta aqui, fechei a de cá também, pra ele não poder passar pra cá. E aí enquanto isso vou ajeitando a cozinha, depois eu passo o pano aqui na sala. Aqui na cozinha eu lavei as vasilhas. Aqui na cozinha eu lavei as vasilhas na parte da manhã, que era as do café da manhã que tinha, era só um pouquinho mesmo. Aí aqui é do almoço, ainda acabou lavando já as do almoço que tava aqui, né? Que já estamos na parte da tarde. Inclusive a Laura já foi pra escola. E aí o almoço eu só esquentei, gente. Já tinha pronto o de ontem. Eu vou só dar uma ajeitada nessa pia, tirar algumas coisas aqui, guardar as vasilhas. Preciso de limpar o fogão, ó, que ele tá sujo. E aí é limpar o chão mesmo. Aqui eu acho que eu não vou pôr o aspirador não. Rapidinho aqui eu varro mesmo, já coloco ali pra fora e passo o pano pra ficar certinho. So go ahead, come and pick me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up on phone, so here I am at 3 a.m. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. So step up to the plate, don't wait. It's 3 a.m., so here I am, oh. You're crazy, crazy. You're bullseye out of your mind. You're crazy, crazy. In every way I can find. You're crazy, crazy. The more I think of shit, I. I might be crazy too. Crazy for one and you know. I'm just about done. I guess we'll talk when morning comes. Just chill and keep it for for us, yeah. Hey, that's a cue for entry. I know those eyes. Let's hide surprise, yeah. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. So step up to the plate, don't wait. It's 3 a.m., so here I am, oh. You're crazy, crazy. You're bullseye out of your mind. You're crazy, crazy. In every way I can find. You're crazy, crazy. The more I think of shit, I. I might be crazy too. Crazy for one and you know. It's 9 a.m., last night we fought down at the club, but yeah, you're here in my arms. Antes de terminar aqui a limpeza, gente, da cozinha, eu vou fazer um bolo, pra variar, né? Na verdade o ainda tá aqui. Laís faz um bolo de cenoura com calda de chocolate. Laís faz um bolo com calda de chocolate, bolo de cenoura que ele quer com calda, gente. E aí eu vou fazer então agora. Aqui, ó, tem duas cenouras picadinhas. Eu lavei ela com a casca mesmo e já piquei, tá? Não tirei a casca, mas isso é opcional. Se você quiser tirar a casca, pode tirar. Lembrando que a cenoura é crua, tá? Porque tem sempre aqueles que perguntam. É pra cozinhar cenoura? Crua cenoura, tá, gente? Assim como vai fazer suco também, a gente faz suco com ela crua. Porque às vezes a gente vai fazer suco, tem gente que pergunta também. Cozinha beterraba? Cozinha cenoura? Então aqui tem duas cenouras picadinhas. Ela tá no tamanho médio, tá? Quatro ovos. Vai também uma xícara de óleo. Essa xícara que eu tô usando hoje, ela é de 240 ml, tá? Mas você pode usar uma xícara de 200 ml, por exemplo. Só medir tudo na mesma xícara, tá bom? Que dá certinho. E também uma xícara de açúcar. Vamos bater isso tudo aí. Agora, gente, num bol ou numa vasilha assim, ó. Vamos colocar duas xícaras de farinha de trigo peneirada, sem fermento, tá bom? Coloca aí e peneira. Isso deixa que o bolo fique mais fofinho. Agora vamos virar aqui essa mistura que batemos no liquidificador. Uma dúvida que muita gente tem em relação a bolo de cenoura, é se não vai leite. Não, gente, não vai leite, tá? Agora vamos mexer aqui, ó, junto com a farinha, né? Esse líquido. Essa massa fica tão bonita, gente. Agora eu vou colocar aqui, ó, uma tampinha de fermento ou uma colher de sopa, tá? Ó. E vamos misturar aqui também, para pegar esse fermento à massa. Aí reservei aqui, ó, deixei aqui ao lado, só pra mim poder untar a forma aqui, ó. Vou usar esse tabuleiro quadrado. Ele tem 30 por 40, tá? E 5 de altura. E eu tô gostando agora, gente, de untar com manteiga ou margarina. Só isso, não faço mais nada. Eu só polvilho mesmo com cacau o bolo de chocolate. Mas qualquer bolo que eu vou fazer, mesmo que eu vou desenformar ele, eu tô gostando de untar a forma somente com manteiga ou margarina. Já é o suficiente. Sai inteirinho da mesma forma. Quando polvilha também farinha, sabe? Ou polvilha açúcar. Mas eu gosto de colocar somente a manteiga. Fica ótimo. Mas aí tem que ficar bem untadinho e passar bem direitinho mesmo. Bom, agora é só virar a massa aqui. Agora aqui, ó. Só dá uma espalhadinha pra massa sentar aqui no tabuleiro. Ó, a quantidade deu certinho, tá vendo? Agora que o forno já tá pré-aquecido, vou colocar aqui, ó. Ele tá pré-aquecido a 200 graus, tá? Aí, por mais ou menos 30, 40 minutinhos. Como o meu tem o timer, eu gosto até já de colocar aqui, ó. Vou colocar 30, se eu ver que não vai ficar bom, eu depois acrescento mais 10 minutinhos. Porque aí fica melhor. Porque me lembra, né? Ele apica na hora que der os 30 minutos. Todas as vezes que eu vou mostrar pra vocês a limpeza que o aspirador fez, gente, eu fico assim impressionada. Sei que vocês estão cansados de ouvir eu falando aqui no canal e mostrando isso aqui, né? Mas é porque eu fico tão impressionada que eu tenho que mostrar. Eu achei que ele não pegaria isso aqui, ó. E ele não pegou, gente, o papel de... Os meninos ganharam a massinha lá no aniversário do Benício. E aí abre, né? Acaba jogando pelo chão. Falei assim, eu vou deixar aqui só pra ver se ele vai pegar. E não pegou? Ó, esse pedação de papel. Pegou mais aqui, ó. Vários. E essa aqui é a limpeza da casa toda. Essa sujeira toda aqui. E eu achei que nem tava sujo. Tá vendo como que é? A gente olha por cima e acha que nem tá sujo, né? Mas olha só o tanto de coisa que ele pegou. Inclusive, até essa balinha, gente. Confete. Olha. Pegou também. Olha pra vocês verem o tanto que ele limpa. Sem contar o tanto de cabelo, né? Que tem aqui no meio. Que é o que eu mais amo. Que tira todos os cabelinhos do chão. Quando você vai passar o pano, não tem nada, gente. Nem um cisquinho. Olha. Folha de árvore que às vezes cai aqui dentro. Pegou tudo. Nossa, ele é muito, muito bom, viu? Dessa vez, vocês viram aí que eu deixei até o tapete, né? Ele passou por cima, gente. Gente, aspirou o tapete todinho. E agora eu só vou dobrar ele, porque ele aspirou por baixo, né? Aí eu faço uma dobrinha pra lá. Passo o pano aqui. E aí já deixa tudo certinho. Nossa, ótimo demais. Agora só pra finalizar mesmo aqui, é passar um paninho aqui. O pó já tirei também. E fazer a limpeza lá da cozinha, do piso, né? Que o restante já tá limpo. Tchau. 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 à tarde. Aí eu lembro da gente acordar assim com cheirinho de bolo. É tão bom, né? Remete à infância esse cheirinho. Aí agora eu vou fazer a calda pra poder jogar aqui por cima. Essa, gente, eu não vou fazer igual daquele bolo de chocolate, sabe? Mais molinha não. Vou fazer ela um pouquinho mais grossinha. É, vou usar leite condensado. Uma caixinha. Uma caixinha de creme de leite. E três colheres de sopa de chocolate em pó 50%, tá? Agora eu vou ligar o fogo. A gente liga depois, tá? De colocar os ingredientes. Vamos mexendo aqui com fogo baixo, tá? Até ele ficar um brigadeiro mesmo pra calda, sabe? Aquele brigadeiro mais mole. Não é brigadeiro grosso de enrolar não, tá? Quando ele começar a dar umas borbolinhas, aí você já pode desligar. Vou mostrar pra vocês quando chegar aqui no ponto. Olha só, gente, é essa aqui o ponto, tá? Começou a borbulhar, já pode desligar, tá bom? Eu tenho mania de fazer já os cortes antes de jogar a cauda pra poder penetrar mais, né? A cauda dentro do bolo. Só que, dependendo da cauda, cobre todo o corte que você fez no bolo. Depois você fica perdidinho pra poder encontrar, pra poder tirar o pedaço, né? Agora eu vou aqui só mesmo fincar, assim, com o garfo, pra ver se entra um pouquinho. Apesar de que essa calda, ela é uma calda mais grossinha, né? Na verdade é uma cobertura, não é uma calda. Calda é aquela que eu fiz pra aquele bolo de chocolate, que fica mais fluida. Essa aqui eu já quis, ela é um pouquinho mais grossinha. Eu acho que o bolo de cenoura, ele combina com essa calda, assim, um pouquinho mais grossinha, sabe? E agora eu vou jogar a calda aqui por cima. Olha só, gente. Cortei um pedaço aqui pro Ainda. Até filmei mostrando pra vocês. Eu comendo, né? Um pedaço. E partindo também, ele ficou bem fofinho. Eu gostei, né? Agora vamos ver a opinião alheia. Entendeu? Que? Tá bom. Você falou uma coisa antes? Sujou. Ah, sujou. Tá bom? Tá bom. Você não erra não, meu bem. Hum, não erra. Já errei bolo sim. Agora bolo tá sendo mais difícil. Eu erro muito pão, né? Pão eu tenho que treinar mais. Eu não sou muito, muito boa pra fazer massa de pão, não. Muito bom. Provades? Tá. Matou a vontade? Eu gosto dele mais frio, né? Porque acabou de fazer, tá... Tá morno ainda, né? Meio quente. Eu gosto dele frio, mas tá gostoso. Hum, bom. Lourenço ganhou isso, uma bolinha de sabão. De quem? Doce do pão. Eu comprei? Não. Foi da onde? Do aniversário? Do Benício. Do Benício, né? Vamos ver se você sabe soprar. Deixa eu ver se vai sair a bolinha. Vai? Vamos ver. Ih, será que ele consegue? Tem que soprar devagarinho. Coloca lá de novo. Coloca na água. Agora sopra. Eita, nois. Deixa mamãe fazer uma pra você. Vai lá onde? Pera aí, segura. Segura o vidro, ó. Vou soprar. Ih, foi pouquinho também. Ó. Aí, ó. A bolinha lá, ó. Pega ela, pega ela. A Larissa também querendo. Pega, pega, pega. Ih, começou a andar, acabou, ó. Né? Quer soprar? Você não sabe. Você tem a chuva. Depois o mamãe pega pra você. Aqui, ó. Ó. Olha as bolinhas. Cuidado, Lolo. Tava saindo um tanto. Agora não tá saindo mais. Tava tão boa essa água. Olha que grandona, Lolo. Lili, já tomou banho, né? Você tomou banho? Sim? Lourenço agora tá tomando o dele. Vou trocar ela aqui. Eu já pego ele lá. Ainda tá dando banho nele. Olha só, tô fazendo aqui pra janta um macarrão cremoso. É muito fácil de fazer, gente. E aí eu tô até, ah, vou fazer uma carne cremosa que é mais rapidinho. Coloquei, ó, bacon pra fritar. Sem nenhuma gordura. A gordurinha vai ficar aqui é do bacon mesmo. Agora eu vou vim com a linguiça calabresa picadinha. Aí deixa fritando aqui também. Gosto de colocar a calabresa pra fritar depois, porque ela frita mais rápido que o bacon. Olha só, já tá bem fritinho. Agora, no caso, entraria alho e cebola. Eu não vou colocar porque eu fiz, ó, esse... Esse molho aqui recheio, não sei como que fala, pra pão de alho. Fiz um pão de alho caseiro aqui no fim de semana. E aí sobrou. Então eu quero usar ele aqui. Ele já tá, assim, com bastante alho. Então eu não vou colocar agora, senão vai ficar muito ardido. Vou deixar pra colocar no final. E aí já tem queijo picadinho aqui também. Mostrar de novo pra vocês. Aqui eu usei maionese, requeijão. Tem queijo mussarela picadinho aqui e alho. Então, por isso que eu não vou colocar agora o alho, tá? Vou colocar molho de tomate. Meio sachê. Ó, mistura tudo aqui. Agora eu vou colocar meio pacote de macarrão parafuso. Pode usar o parafuso ou o pene. Também fica muito bom. Esse macarrão fica bom usar macarrão mais grosso mesmo, sabe? Vou deixar pra acertar o sal no final, porque ele tem o beco, tem a linguiça, que já é bem salgado, né? A água a gente coloca até cobrir, tá? Aí se você quiser colocar tomate picadinho, pimentão, milho, também pode colocar. Água até cobrir. Agora a gente leva na pressão. Na hora que pegar a pressão, você conta aí uns dois minutinhos, tá? E já pode desligar. Lourenço tá me falando uma coisa aqui. O que que é? Hã? Tá com muita fome. Tá com muita fome? A mão na barriga, gente. Como que sabe que é assim que passa que tá com fome? Você também tá com fome? Tá? Mamãe tá terminando, viu? Bem rapidinho, ó, já cozinhou aqui. Aí eu vou colocar aqui o molhinho do pão de alho que eu tinha feito. Igual eu falei com vocês, tem maionese, requeijão, mussarela picadinho e orégano, tá? E aí vamos colocar também creme de leite. Aqui, no caso, quem quiser fazer, coloque somente o creme de leite, tá? Eu tô acrescentando isso aqui, é pra não perder mesmo e vai ficar gostoso também, que você pode acrescentar mussarela, né? Fica muito bom também. Já desliguei a panela, mas pela quentura aqui do macarrão, ele já vai que dissolvendo aí, ó. E agregando aí esse creme de leite aqui no macarrão, tá? Olha como que ele fica, gente, bem cremoso. Fica muito bom esse macarrão. E aí você pode finalizar no seu prato com mais queijo, né? Se você quiser. E pode também colocar orégano ou então chimichurri. Eu vou colocar no meu aqui, gente, chimichurri, que é uma delícia. Olha isso. Nossa, fica muito, muito bom. Ó, peguei um pouquinho de chimichurri e finalizo aqui. Se quiser colocar mais queijinho por cima, fica muito bom também, viu? Olha só, agora mais de pertinho, ó, pra vocês poderem ver. Nossa, gente, fica muito bom, viu? Façam aí que vocês vão gostar. E sem contar que você quer fazer uma coisa mais rápida, sabe? Pra janta? Pra almoço também, enfim. Hum, tá muito gostoso. Sim. Agora tá enchendo a barriguinha. Tá com fome mais, não? Não? Sim. Sim, ainda tá? Sim. Comer mais, né? Pra matar a fome, né? Pessoal, dia seguinte, vim aqui finalizar com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá bom? Um super beijo. Obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!